Oi gente, Thiago falando, como é que vocês estão? Eu estou bem, estou aqui na minha casa gravando esse vídeo para vocês, como todos os outros eu gravo aqui também, da minha casa, para passar essa videoaula para vocês. E hoje eu estou gravando um vídeo mais cara a cara com vocês aqui, porque a gente vai fazer uma coisa diferente, tá certo? Ó, hoje nós vamos iniciar o módulo de geografia da segunda unidade, tudo bem? Do volume 2. Então quem quiser me acompanhar, já pega o módulo de vocês e coloca lá na página 2 do módulo, que a gente vai começar dali, tá certo? Então se não pegou ainda o módulo, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega o módulo e abre o módulo na página 2, o módulo volume 2. Vamos começar? O que está escrito aí é a origem e a identidade do povo brasileiro, tá certo? Esse é o tema da nossa aula de hoje, nós não vamos falar, claro, tudo na aula de hoje, mas nós já vamos iniciar a nossa aula com esse tema, tudo bem? A origem e a identidade do povo brasileiro. Olha, o Brasil é um país miscigenado. Agora vocês sabem o que significa a palavra miscigenação? Bem, miscigenação é uma mistura, né? É uma mistura de raças, é uma mistura de povos, é uma mistura de diferentes etnias, né? Então o Brasil é formado por diferentes povos, né? Muitos povos contribuíram para a formação do povo brasileiro, né? Ancestrais da pré-história. Antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil, os indígenas já ficavam aqui, já habitavam o nosso território brasileiro. Então anotem aí. Povos indígenas contribuíram para a formação do povo brasileiro. Aí depois vieram os portugueses, né? Que disseram que descobriram o Brasil. Os portugueses, anotem aí, então nós já temos indígenas que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Portugueses que aqui chegaram, não foi? Então vamos colocar europeus, que o Portugal está na Europa. Então indígenas, europeus, africanos, que quando os europeus vieram, eles precisavam de mão de obra, né? Para trabalhar aqui no Brasil. Então os africanos vieram lá do continente africano para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Nós temos também, depois de um tempo, muitos imigrantes vieram para o Brasil. Imigrantes de vários locais do mundo vieram para o nosso país. Então, repetindo, o nosso país, ele é miscigenado. Tem uma mistura de povos aqui que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Quais povos foram esses? Quem lembra? Indígenas, que aqui já habitavam. Depois vieram os europeus. Depois vieram os africanos para trabalhar como escravos. E, por fim, ainda vieram, ainda vem chegando, até hoje chegam, imigrantes de diversos locais do mundo. Então, com isso, o nosso país tornou-se uma mistura que está representada em diversas obras. Uma das obras que está representada é o que a gente vai fazer na atividade de hoje. Eu vou mostrar essa obra aqui para vocês um minutinho só. Bem, aqui está a obra que eu falei para vocês. Essa obra é uma obra de Tarsila do Amaral, onde está representando vários rostos de vários operários brasileiros. Vários operários, tudo bem? Esses operários têm diversas expressões faciais, são de diferentes etnias, são de diferentes raças, cores diferentes. E nós vamos fazer hoje uma releitura dessa imagem aí. Tudo bem? Então, olhem bem, observem bem que lá atrás tem algumas indústrias, algumas chaminés de indústrias. E nós vamos fazer hoje uma releitura para representar essa miscigenação que é o Brasil. O Brasil é formado por diferentes povos indígenas. Ele misturou com os povos africanos, se misturou também com os europeus. Eles misturaram também com imigrantes vindo de diversos países e deu no que deu o Brasil. É essa mistura, essa miscigenação, mistura de raças, mistura de diferentes povos. Vamos fazer? Vamos fazer essa releitura? Bem, para a gente fazer a releitura do Tarsila do Amaral, daquela pintura lá que eu coloquei agora para vocês verem, o que é que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de alguns materiais, né? Primeiro material, folha. Folha de ofício. Pode ser folha de ofício ou então pode ser a folha do próprio caderno. Uma folha. Vocês pegam uma folha que a gente vai precisar. Nós vamos precisar também de uma revista. Uma revista velha que tenha na casa de vocês ou algum jornal, alguma coisa. Lápis. Tesoura. Tá bom? Então, nós vamos começar. Lembram que naquela imagem, naquela obra lá de Tarsila do Amaral, tinham vários rostos. E tinham fábricas, indústrias lá no fundo. Então, nós vamos começar desenhando as indústrias lá no fundo para a gente fazer essa releitura. Eu vou começar desenhando aqui as indústrias, viu? Começar desenhando. Vocês vão desenhando daí e eu vou desenhando daqui, tá certo? Vou mostrar o resultado daqui a pouquinho. Bem, eu já estou quase terminando aqui. Como é que está o desenho de vocês aí? Dá um pause. Faz o desenho. E depois retorna. Eu já estou terminando o meu. Ó. Olha como ficou. Tá vendo? Olha o meu. Botei lá, chaminés. Coloquei um prédio lá atrás. Coloquei a fumaça. Mais ou menos como estava lá na obra do Tarsila. Tá bom? Agora o que é que a gente vai fazer? Tinham vários rostos lá, não era? A gente vai pegar a revista e procurar rostos. Tá vendo aqui? O rosto dessa mulher aqui, eu já vou colocar lá na minha obra. Vou recortar. Ó. O rosto dela. Eu já vou recortar. Ah, eu acho que eu não falei para vocês. A gente vai precisar de cola também. Deixa eu pegar a cola aqui. Ó. A cola. A gente vai precisar de cola. Porque a gente vai ter que colar, não é? Já recortei o primeiro rosto. Estão vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês aonde aqui, né? Primeiro rosto da minha obra. Vou recortar mais. Vou procurar. Aqui eu tenho mais rostos, ó. Do bebezinho e do pai. Eu vou recortar o dos dois. Vou recortar os rostos e daqui a pouco eu retorno. E então. Vou passar por right?